Ah, está aí dentro. Então o Espírito mal está contindo o homem, como ele dizia, dê um grande grito e segue. E todos ficarão muito espantados e perguntá-lo uns aos outros. O que? É um ensinamento novo dado com a autoridade. Ele mata ver os Espíritos mal e eles obedecem. E a palavra de Jesus logo se espanhou em toda parte e em toda região da Galileia. Palavra da Salvação. Glória a Deus, Senhor! Gostaria logo compartilhar com vocês o sentimento que saiu logo do meu coração, entrando nesta igreja e com a odysia e a sacristia. Eu voltei aqui aos nossos ministrantes, mas hoje, que resta tempo no Brasil? Estou voltando da Itália, nossa querida Itália, ontem à tarde. E infelizmente, no mês que passei, as nossas igrejas são vazias. Na Europa, principalmente na Itália. E vendo aqui uma igreja lotada de gente que fica de pé, me alega muito o coração. Então, parabéns aos brasileiros e amargumentos. Parabéns muitas vezes a gente fala na realidade que está vivendo aqui na Rastônia. E como o preço da cristianidade é a Itália, infelizmente está perdendo as suas raízes. Se vendo muita gente que fica numa hora de pé, é muito lindo. E tem muitos ministrantes no redor do altar. E tem quem toca, quem canta. Dá um sentido de festa. E justamente o pessoal respondeu, nada, Fred, hoje é domingo, é o dia do cenouro. Dia de festa, claro, é festa. Mas garanto a vocês que não é assim só, infelizmente. Então, vamos dar o que o Senhor quer nos ensinar. Muitas vezes ouvimos esse verbo. Jesus ensinava com autoridade. Nós já cantamos no nosso salmo, o letraco. Não fecheis o coração. Ouve hoje a voz de Deus. Ele deveria ser um convite para cada um de nós. Um convite forte que Deus, nesta tarde, que era deixar ao seu povo, à igreja, a vista da caminho. E que precisa quanto mais ouvir a voz de Deus. precisamos não fechar os nossos corações. e infelizmente, infelizmente, o nosso coração tem o que Deus, assim, afetando-se, e também não quer ver, além dos nossos dois, três membros. O coração do que Deus deseja alunos. O coração do que Deus quer entrar na intimidade de cada um de nós. Deus quer criar uma comunhão nova dia após dia após dia. Com autoridade, não o povo dos mestres da lei. Não o povo dos mestres da lei. Os mestres da lei eram os santos, os inteligentes, que conheciam muito bem natural a palavra de Deus. Mas a diferença entre os mestres e Jesus, é que Jesus fala o que está vivendo. E por isso, faz diferença. Vocês, muitos, vocês são pais. Pais, pais. Quantas deles, vocês encontravam a palavra, ensinando aos nossos filhos coisas, e, de repente, não conseguem um preconceito de Deus. Qual grande diferença acontece quando as nossas palavras são acompanhadas pela vida? Tudo isso é falar e inclinar como autoridade. Por isso, a gente não verificava a encantada, admirada de Jesus. porque a palavra e a vida eram juntos, caminhavam juntos. Depois, tem um outro elemento importante. Poderia ser, também, uma experiência que cada um faz no seu caminho. No momento em que Jesus está ensinado, está em paz de Deus. No momento em que Cristo, o homem que estava participando, no fundo, na assembleia, na celebração, vamos dizer, começa a adivinar o outro Deus, o Senhor Jesus. E diz assim, O que queres de nós, Jesus também? O que queres? E acrescenta, Vem aqui, para nos destruir. Poderíamos fazer uma comparação, rapidinho. Quantas vezes a gente está no seu dia-a-dia, e, ou está ouvindo uma palavra importante, está lendo uma palavra de Deus, está se encontrando com um colega, com um amigo, e, de repente, o amigo, ou aquela palavra, quebra um próprio prefeito. Vai quebrar. Não está conforto com algo que ele já pensei, para fazer. Então, uma voz cai entre nós, e, irmão, você veio para desviar. Não é isso? Não. Não quero ir nisso. Então, tentamos desviar o assunto. Jesus, muitas vezes, aparece na nossa vida, tentando de nos colocar novamente no caminho certo. Quero destruir o que está de mal, o que está negativo. que não resta para nos colocar novamente no caminho certo. É claro que ele destruirá o que vai atrapalhar e incomodar a nossa vida. Então, nós deveríamos ser capazes de ter toda a coragem que tem Jesus e o Deus, que o Papa nasceu. Quando uma voz cai entre nós, e começa a dialogar com Deus, até brigar. Eu quero isso, Deus. Eu quero, eu quero. Faça isso no fim. Não faça isso no fim. Não é a vida muito certo no fim. Olha que é melhor entrar cá. Nós deveríamos ter a coragem quando uma voz atrapalha a polícia e o sujeito de Deus e ser conforto. Cala-te. Sai de mim. Quando uma voz ruim está incomodando a minha vida. Ele se chama de uma oração que nos liberta. Uma oração que queira mais uma vez reconhecer. Assim que Deus possa, na verdade, falar do nosso coração. Com ouvir-nos do salmo. Não mexer-nos do coração. Ou ouvir-nos do coração. Ou ouvir-nos do coração. Então, você consegue se torna a sua vida.